A CIDADE NO BRASIL 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 O ano passado eu acompanhei virtualmente, não pude estar aqui e me afetou muito. Só em olhar as fotos e ler as coisas que aconteciam, isso já me afetava muito. E aí é muito bonito você ver essas paredes e tudo isso aqui sendo transformado. Essa dor e esse sofrimento se transformar em arte, em cores, isso aqui que a gente está vendo. O que mais eu sinto falta dentro desse espaço é o afeto dentro da condição de cada um. Independente do que eles sejam, independente do que eles sintam, qual o estágio de loucura que eles estejam, mas o que vai dentro da alma de cada um. O que menos importa é a cura. O que importa é a relação de amor e afeto dentro de cada um de nós, o que nós podemos dar dentro do outro sem nos estranhar. Cheguei aqui e me familiarizei logo com essa turma de pessoas, de artistas que eu chamo de celebridade, né? Porque pra mim são celebridade eles, porque isso aqui só existe porque eles existem. E a ideia é fazer isso aqui um centro cultural livre, um espaço onde as pessoas, artistas, cientistas, professores, enfim, pessoas queiram construir algo e sem diferenciar de cor, classe. O que eu sinto aqui é que esse trabalho fez com que viessem muitos artistas para um lugar que era um lugar de exclusão, que era um lugar, que era um hospício aqui. O que eu sinto aqui é que esse trabalho foi feito com que você mathematou, que você graduateou de fato, você chroma de trabalho, Redeco, excedita e legal para o Brasil. Só que eu sinto aqui que ele realmente não vai terzie o trabalho, devem fazer cumprir o consciously justo sul sul, que ele inclusive vape, diplomar para o Brasil. Eu penso que o caminho para nós, e eu não posso dizer o caminho para vocês, é o nosso caminho, acho que é um caminho de rede mesmo, de estabelecer. A gente percebe, e a gente aqui não precisa do anonimato para estar em rede, não precisa estar com uma máscara, nós podemos ter várias máscaras. A máscara do sorriso, a máscara do show, a máscara disso, a máscara daquilo, porque nós somos isso, é nós nos comunicarmos o tempo inteiro. Muito feliz de estar aqui junto com pessoas do Brasil todo, pela luta antimanicomial, as pessoas se juntando, artistas, gente da área de saúde, funcionários públicos, clientes, pacientes, impacientes, inquietos. Democracia direta. E isso é possível de se fazer em qualquer comunidade, nos 200 milhões de habitantes, em todas as partes da cidade. Agora, tem ritual. Tem ritual porque nós somos governados pelas leis do inconsciente coletivo. Nós estamos dentro do Instituto Nise da Silveira. Estamos dentro do trabalho que mostrou isso de forma contundente, científica, não há dúvidas. Então a saúde é uma produção simbólica, a cultura é uma produção simbólica, e se a gente começa a mexer enquanto atores com isso, a gente produz modificações significativas no nosso modo de vida, na nossa saúde mental, na nossa saúde pública. Nós estamos no círculo, dentro do círculo, sem início e sem fim. Nós estamos no círculo, dentro do círculo, sem início e sem fim. Somos no círculo, dentro do círculo, sem início e sem fim. Somos no círculo, dentro do círculo, sem início e sem fim. Somos no círculo, dentro do círculo, sem início e sem fim. Somos no círculo, dentro do círculo, sem início e sem fim. Somos no círculo, dentro do círculo, sem fim. Tem um verso do beiradeiro que diz A contenteza do triste, tristezura do contente, Vozes de faca cortando como o êxodo da serpente, São sons de cinza, são sons de cinza, não com tudo. Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Somos no círculo, dentro do círculo, sem início e sem fim. Somos no círculo, dentro do círculo. Tem início e sem fim. Tchau de todos os índios do Brasil! Obrigado! Muito obrigado!